O caso de agressão aconteceu aqui no residencial Vista Bela, na região norte. A vítima foi o Marcos César da Silva, de 41 anos de idade. Vamos achar, os agressores invadiram a casa aqui, espancaram o Marcos aí, né? Exatamente, foi espancado aí. Segundo os vizinhos aqui, é por causa, por conta de mulher. A situação é mulher aí. Espancado com tijolados por toda a sua cabeça aí, né? E... Chegaram até a arrancar a porta aqui, né? Chegaram até a arrancar a porta. Incrível que pareça. Estava com muita raiva aí. Bota a raiva nisso. Bastante. Falaram pra vocês aqui, Machado, a vítima aí teria tido um relacionamento sexual com uma outra mulher e o marido veio aqui e pegou ele no cacete. Exatamente, quis tirar, cobrar a pedra aí, né? Aí pegou o rapaz aí. E o Marcos, o que ele falou pra vocês aqui? O Marcos, ele tava na cama, né? Caído, sem condição alguma. Você já pediu o apoio do SEAT, né? Exatamente, foi pedido o apoio do SEAT aí e veio com o mais breve possível. Agora, se ele aprender com a lição, não vai querer pegar a mulher de ninguém mais, não, né? Ah, aí não, hein? Daí é complicado, né? Rapaziou bastante dessa vez. Exatamente. Toma cuidado aí, né? E o agressor, foi localizado ou não? Não, nada ainda. Os moradores aqui também não sabem informar quem realmente era, né? Dar o nome, dar o nome aos bois. Acaba até ficando com medo e impera a lei do silêncio mesmo, né, Machado? Exatamente, a lei do silêncio acaba imperando. O Bajoni, é grave o estado de saúde desse homem? Na realidade, aspira bastante cuidado aí, tendo em vista que as lesões dele foram só na região do crânio, da cabeça. Tem um edema na região orbital, que pode ser um indício aí de traumatismo craniano, crânio cefálico. Porém, ele tá consciente, tá orientado, tá respondendo o estímulo e os sinais estão todos estáveis. Muitos tijolados na cabeça, né? Isso, tinha bastante tijolo ali dentro da residência, bastante sangue ali nas paredes. E assim que a gente chegou, ele não tava respondendo, né? Mas, dentro da ambulância ali, respondeu o estímulo, tá conversando. Mas, tendo em vista que é uma agressão aí na região do crânio, vamos encaminhar mais breve possível. O que chamou a atenção também é que quando vocês estavam chegando aqui no local, se depararam com um cara levando um couro aí na mesma rua, né? Exatamente, na situação aqui na rua próxima, aqui, de um senhor aí fazendo furto nas residências, o pessoal aí já tomou providência, mesmo a polícia próxima aqui no local, nossa equipe, eles já estavam dando um corretivo aí nesse senhor. Nada a ver com esse caso aqui que vocês atenderam, né? Exatamente, até paramos ali pra tentar abordar, mas saiu correndo aí toda a população, o pessoal. E também já o caso dele aqui, aspiram maiores cuidados. E, posteriormente, passar pro central lá, ver se há necessidade de atendimento desse senhor aí.